A colisão envolvendo uma motobis em um automóvel Siena aconteceu durante a noite deste domingo na Avenida Santos Dumont. A motocicleta era conduzida por este adolescente de 16 anos de idade. Na garupa, uma jovem também adolescente. Com o impacto, ela foi arremessada contra esta calçada. De acordo com o condutor do automóvel que vinha sentido a Avenida Santos Dumont e faria uma conversão em direção à travessa do Cajueiro, a imprudência teria sido do jovem, que vinha sentido contrário e teria avançado aproveitando esta brecha do quebra-molas. Eu vinha vindo para a igreja, quando cheguei aqui, dei a seta. Aí vinha dois carros chegando no quebra-molas. Eu parei, deixei os dois carros passar. Os dois carros passaram. Quando os dois carros passaram, a moto veio distante do quebra-molas. Eu entrei para passar, ele passou na brecha do quebra-molas e bateu na frente do carro. Aí você arreou aqui. O adolescente estava machucado no rosto e com escoriações pelo corpo. Uma equipe do SAMU prestou socorro às vítimas. Homens da polícia militar também estiveram no local apurando o fato. A viatura da força tática informou ao Copom que acabaram de acontecer aqui um acidente de tráfego e a gente deslocou, já estava descendo para o centro. E viemos conferir aqui. Houve uma colisão entre a BIS e o veículo que foi fazer a convenção aqui para a esquerda. E é só isso. Eu estou averiguando aqui, pegando as testemunhas e informar a autoridade competente, que é o delegado. Os dois foram encaminhados para a UPA, submetidos a exames de tomografia e apresentaram quadro estável. E aí E aí